E hoje trago-vos umas batatas refogadas que são muito fáceis de preparar e ficam uma delícia. Vamos começar por descascar as batatas e cortá-las aos cubos. Vamos cozê-las em sal, alho, pimenta e azeite. Quando estiverem quase cozidas, vamos escorrê-las. No mesmo tacho, vamos refogar a cebola com alho, azeite e colorau. Quando a cebola estiver dourada, vamos adicionar as batatas, deixamos-as refogar por uns minutos, adicionamos a salsa e já está. Para acompanhar, fica bem carne de porco e entre a costa. Vamos começar por temperar a carne. Vamos usar sal, alho, pimenta, colorau, ouro e pinho branco. Deixamos a carne marinada durante 30 minutos e, de seguida, numa frigideira, adicionamos a cebola picada, o azeite e a massa de pimentão. Adicionamos a carne e vamos deixá-la cozer durante 30 minutos em um médio com a tampa entreaberta. E se estás a ver o vídeo e ainda não subscreveste o canal, podes aproveitar e fazê-lo agora. Deixar um like e também um comentário. Passado este tempo, vamos retirar a tampa, aumentamos o lume para deixar secar o molho. Por fim, é só adicionar coentros e está pronta para servir. Espero que tenham gostado desta receita e não se esqueçam de partilhá-la com os vossos amigos. Muito obrigada e até o meu próximo vídeo! Até já!